Olha aqui que sertão maravilhoso, Calmaria, uma tranquilidade revertida de paz. Olha aqui, sertão de Groaíras, localidade de córrego dos Matos. Vamos nos aproximar aqui da casa do maior construtor dessa região. Arlindo Ximenes, olha aqui a casa dele, como tem uma estrutura assim muito boa, casinha que a gente nota que é própria do sertão. Frente da casa com alpendrada, aqui o curral de gado aqui do lado, roçadinho aqui, madeira de sabiá de primeira qualidade e ali o estábulo. Uma estrutura realmente excepcional. Inverno aqui muito maravilhoso, muito bom a gente se aproximar dessa gente, desse povo. O meu jeito de honrar uma localidade é assim, reconhecer o valor da comunidade rural. Uma manhã ensolarada. Vamos nos aproximar aqui dessa casa, olha aí. Coluna de cimento. Bom dia, meu amigo, bom dia. Bom dia, bom dia. Que maravilha morar aqui no córrego dos Matos, hein? Eu é. Ah, eu nasci. Nasceu aqui, né? No córrego do mar. Aqui é da Pia Nervuraíra. Como é seu nome, como é? É de Cacimeiros. Ah, e você é dos Cacimeiros? É da Guraíra, tá vendo? Guraíra, né? É a pérdia, é a pérdia de mulher. Eu sempre passo por lá, viu? Foi da Pia Nervaíra. Você nasceu aqui no córrego dos Matos. E esta casa aqui, muito valiosa, né? Antiga, antiga, né? Casa que tem cultura. Patrimônio vivo aqui desse lugar. Muito bom dia. Pode se aproximar, senhora. Nós estamos aqui visitando a sua casa. Eu posso ficar aqui à vontade na produção do vídeo? À vontade. Tá bom, muito obrigado. Olha aqui, a galeria de retratos. Então, bom, se a senhora viesse até aqui, só para a gente identificar quem são essas pessoas aqui. É, só para dizer, olha. Esse aqui era o proprietário, era? Esse aqui, o proprietário é esse aqui. Esse aqui, né? Arlindo Chimendes, né? Ainda estão vivos ainda? Ele sim, está dormindo ali. Ela morreu. Ah, e ele ainda mora por aqui, não é? Ela está com quantos anos, seu Arlindo? Está com 84. 80, porque a menina está lúcido ainda? Está lúcido? Ah, é porque ele está doente. Ah, eu sei. Está bom, está bom. Aqui mora muita gente, nesta casa? Agora só ele, mas ele e meus filhos. Seus filhos. E os filhos e a neta. Ah, bom, está bom. Aqui tem muita estrutura, aqui no Lagoa Corro dos Matos. É uma localidade boa de se morar? É, sim. Muito boa, né? E o inverno aqui, como é que está se comportando? Agora, não a chuva é boa, mas hoje não choveu não. Vamos entrar aqui no interior da casa. Coisa boa quando a gente tem sinal verde para entrar nas casas. Olha aí. Ainda conserva a tradição. Potinho, a água é bem fria. Melhor do que a água de geladeira. E no passado era assim, tinha esses canequinhos, olha, pendurados. Aqui continua, continua a tradição do sertão. E essa casa é grande, não é, senhora? Sim, é. É grande. Aqui no passado deve ter morado muita gente aqui, não? É. Não, não, aqui só o meu pai mesmo que morou aqui. Só o seu pai, né? A família mesmo. Olha aqui, vários quartos aqui, olha. Aqui a cozinha. É. Tambor de leite. Uhum. Olha aqui, fogãozinho de lenha. É. Uma maravilha. E aqui o quintal. Olha aí o quintal da casa. Olha, olha o verde. A maravilha. O verdinho. Estou muito feliz aqui na sua casa, viu? Ah. Fica à vontade. Fica à vontade. A senhora é nora aqui do seu Arlindo? Sua filha? É filha também, né? Filha. Filha, tá bom. É. Quantos filhos o seu Arlindo tem? Quatro. Quatro, né? Todos morando aqui na região ou tem algum morando fora? Três no Rio. Ah, três no Rio e você aqui, né? É. É. Tá bom, tá bom. Cinco filhos, eu falei quatro é cinco. Cinco, são cinco, né? Tá bom. É. Tá bom. Tão bom que você pudesse ver, mas ele tá adentadinho, né? O seu Arlindo? Tá deitadinho ali, né? Deixa ele ficar à vontade lá, é bom. Tá bom, tá bom. Aí ali, né? É. Pessoal, olha os pés dele, ó. É. Fez história aqui, rapaz. Deixou um grande legado aqui pro povo do Corro dos Matos, que era um homem trabalhador, não era? É. Quando tinha força suficiente. Era um trabalhador. Um trabalhador demais. E aqui, o vento é bom, rapaz. É. Claridade boa. A casa aqui é ampla, arejada. É. É. O caso é bom é assim. Morar numa casa de sertão assim, porque fica mais... É mais frio. É. É, porque o tempo é o sépoco. Porra, pra cuidar das coisas. Eu tô com problema no braço, não posso... Tá bom. Tá bom. Como é o nome da senhora, como é? Núbia. Núbia. Núbia, dona Núbia. Aqui tem muitas casas antigas, aqui no Corro dos Matos, não tem? É, tem tempos antigos, né? Tempos idos. Tá bom, tá bom. Tô na Núbia. Tô muito feliz aqui. Ali é o estábulo, né? Ainda tem um gadinho de leite, tem? As vaquinhas de leite? Tem, né? Tá bom. Pois é isso, pois é isso. Tô muito feliz aqui no Corro dos Matos. Um amor de sertão, aqui de Groaíras. Olha esse pezinho aqui de Cajarana, rapaz. Florado, ó. Olha aqui, ó. Olha a estradinha, olha aí, que dá o acesso de entrada aqui. Da fazenda. E no Corro dos Matos, o seu Arlindo. Arlindo Chimedes. Ali aí, com o cidadão, que é da família Cacimiro. A dona Núbia. Toda essa gente querida, aqui do Corro dos Matos. Você que está vendo o nosso trabalho, conheça o nosso canal no YouTube. Sertão Conchagas Lopes. Vamos levar como lembrança essas imagens maravilhosas. Carnalbal. Pézinho de Cajarana. Essa casinha aconchegante e friinha. Esse estábulo aqui. Essa madeira e o povo transitando. E os céus carregados de nuvens. Porque aqui o inverno está bom. Pois é isso. Abraço então a todos. Muito bom dia. E que Deus nos abençoe. A nós todos. Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.